Olá, boa noite. O Redação TVE começa novamente falando dos reflexos do conflito no leste europeu, aqui no Estado. O Brasil acolhe a quarta maior comunidade ucraniana do mundo. São pessoas que fugiram da guerra para tentar reconstruir suas vidas e proteger suas famílias. A maior parte desses imigrantes e seus descendentes vive nos estados do sul, principalmente no Paraná, mas também em Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul. A Igreja Ortodoxa Ucraniana, no bairro Niterói, em Canoas, é aberta a todos. Mas acaba sendo especial o ponto de encontro e referência para 60 famílias de ucranianos e descendentes que vivem na região metropolitana de Porto Alegre. A Olga é a mais nova de quatro irmãos e a única brasileira gaúcha de Canoas. Os demais nasceram em países do caminho da fuga dos pais, o seu Ivan e a dona Lida, na Segunda Guerra Mundial. Ela cresceu ouvindo sobre a fome, que levou ainda a beber a sua irmã mais velha, as incertezas e a busca pela sobrevivência. Eles passaram por muitas dificuldades, por muitas necessidades, mas o que eles tinham como objetivo era se salvar, salvar sua família, dar condições para a sobrevivência. Esse sempre foi o grande objetivo. Então tiveram a oportunidade de ir para alguns países e escolher o Brasil e escolheram o Rio Grande do Sul, porque era o mais distante possível da guerra. Há oito anos, a Natália chegou ao Brasil e formou família. Casada com o sacerdote da Igreja Ortodoxa de Canoas, o Edson, que também é pároco em cidades do Paraná, hoje eles vivem em Iratia, 150 quilômetros de Curitiba. Mas a primeira família continua na Ucrânia. Os pais, os dois irmãos mais velhos, as esposas, com três sobrinhos cada. A minha mãe me ligou e conversou comigo, porque ela não dormiu à noite, porque tinha sete mísseis bussos invadindo a cidade nossa, que é Lutsk, Bolenskópolis, na divisa com a Polônia. Então ela ficou assustada que a casa tremeu, chegou a tremer, e ela não sabia o que ia acontecer depois. Eu já convidei várias vezes para ela vir para o Brasil, com o pai, com os irmãos, e eles não querem. Eles nasceram lá, nós vamos morrer aqui, e é isso, é essa a opção que eles têm. As imagens que assustam hoje não faziam parte do imaginário da população até o início do movimento de tropas russas em novembro passado. Era um país independente, já foi feito as fronteiras, desde a Segunda Guerra Mundial estava tudo certo. É só viver em paz, na parceria, na amizade, na vizinhança boa, não precisava fazer tudo isso. Mas ouviam falar assim, ah, o Putin está transportando os tanques já para as fronteiras, então vamos se programar. Então o pessoal começou a estocar comida, começaram a ter um refúgio embaixo da terra, começaram a construir alguns assim, que nem nós temos aqui estacionamentos assim, mas para proteger, né? Mas o míssil que vem, ele atinge 30 metros de profundidade, não vai sobrar nem osso da pessoa para ser atendido. A região onde mora a família é caminho de muitos ucranianos que estão tentando fugir para a Polônia. O pessoal é favorado, eles não sabem para onde correr e para onde eles correm tem muita gente. E está bem movimentado, porque desde o capital até a Polônia tem muita fila de pessoas de carro tentando ir para a fronteira com a Polônia para se salvar. Mas só tem pessoas que têm documento que podem ultrapassar a fronteira. De longe, aqui no Brasil, o sentimento de pertença faz a agonia das incertezas e do medo muito próxima. Eu só quero chorar, tenho só vontade de chorar e não sei mais o que fazer. A gente reza por eles, a gente tenta trazê-los para cá, mas não tem nem avião que passe, que leve, que busque, que traga. Então, essa única salvação que a gente tem é só pela fronteira da Polônia que eles possam vir. Então, a gente vai mobilizar aqui as forças, porque tem bastante ucraniano e migrante da Segunda Guerra ainda que podem acolher eles. Então, eles sejam muito bem-vindos. A gente está conversando com eles, quem possa escapar, fugir de qualquer forma, sejam muito bem-vindos aqui. E nosso coração fica apertado. A gente se sente, é a mesma nação, mesmo sangue, não tem como não sentir. Eu não sou ucraniana, eu sou descendente de, mas me sinto muito ucraniana, porque minha dor é muito grande. É muita dor pelas pessoas que estão lá, pelo que estão passando, porque é muito perto daquilo que os meus pais passaram, como os pais de muitos passaram, pais e avós. Essa história se repete mais uma vez, não só pela Segunda Guerra, mas pela Primeira Guerra, pelo que os cosacos também enfrentaram. Então, tudo é repetição da repetição e a humanidade não aprende que é o amor que tem que existir entre os povos, entre os homens e onde ele está. E as consequências do conflito entre a Rússia e a Ucrânia devem atingir também o bolso dos brasileiros, com maior pressão sobre os preços. O aumento da inflação, que já era motivo para as últimas altas na taxa básica de juros, deve provocar novas elevações da Selic. Um ciclo negativo que encarece o crédito e aumenta o endividamento das famílias. Para avaliar essa situação, nós vamos falar com o professor do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico da Universidade Federal do Paraná, o Ivan Salomão. Professor, então, como que as pessoas podem agir nesse momento para evitar dívidas, um maior endividamento, já que essa taxa de endividamento das famílias vem crescendo ainda mais, o que aponta uma pesquisa recente do Banco Central. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Muito agradeço. Boa noite, Fernanda. E, de fato, é um problema bastante grave, que já não é de agora. É um problema que avizinha-se já há algum tempo na economia brasileira, que é esse aumento da taxa de juros já nos últimos meses. E, portanto, essa é uma situação em que as pessoas deveriam, quando podem, postergar ao máximo as suas decisões de consumo. Aquelas que não têm condição de postergar, portanto, a necessidade premente de consumir, devem, eventualmente, procurar negociar ou com as próprias lojas, aquelas que já estão endividadas, eventualmente, conversar com os bancos, tentar fazer uma operação de portabilidade para outros bancos, que oferecem taxas de juros mais baixas e prazos um pouco mais alongados. E, eventualmente, quando possível, tentar economizar, por algum tempo, parte dos salários, para fazer esse tipo de compra, de operação à vista, portanto, sem parcelamento. A gente sabe que não é uma situação comum a todas as famílias brasileiras, mas, nesse momento, aquelas famílias que puderem ou postergar, ou, eventualmente, comprar à vista, é uma decisão, do ponto de vista econômico, bastante sensata. E, pensando também nessa perda do sentimento que a gente tem de que o dinheiro cada vez vale menos, né, professor? O que está previsto para os próximos dias, né, as próximas semanas? O senhor acha que pode ter alguma decisão que possa ajudar a gente a conter um pouco essa sensação aí de nosso dinheiro cada vez valer menos? Pois é, essa também é uma situação, como eu disse, já também não é de agora, né? O real, a demanda brasileira, é uma das que mais se desvalorizaram nos últimos meses, e, portanto, com uma taxa de câmbio tão desfavorável, do ponto de vista das relações internacionais, tudo acaba repercutindo no bolso dos brasileiros que consomem os produtos mais simples possíveis, como, por exemplo, o pão, derivado do trigo, o macarrão, esse tipo de alimento tão comum e tão presente na mesa do brasileiro. É bastante possível que isso tenha um impacto bastante grande agora com o conflito armado na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia, e, portanto, como disse, a situação para os brasileiros que eventualmente conseguirem substituir eventuais produtos, a gente sabe que não é simples, né? O pão é um produto bastante brasileiro e bastante caro e bastante importante na dieta do país, mas, eventualmente, se proteger desse tipo de situação que é bastante possível que vá ser agravado nos próximos dias ou semanas com o desenrolar do conflito na Europa. E pensando também que nós aqui, os Estados do Sul, temos uma relação até de importação com esses países, né? O senhor acredita, então, que esses estados possam ser ainda mais impactados? É bastante possível, Fernanda. Eu acho que há pelo menos três vetores que podem impactar a economia brasileira diretamente por conta da decorrência dos eventos na Europa. Em primeiro lugar, o encarecimento do petróleo no mercado internacional. A gente sabe que a Petrobras vem praticando uma política de utilizar os preços do mercado internacional aqui internamente, portanto, o barril de petróleo fechou quase, cotado a quase 100 dólares no dia de hoje. É bastante possível que passe de 100 dólares a previsões de economistas chegando a 150 dólares nos próximos meses. Em segundo lugar, a questão dos alimentos. Como disse, o Brasil é um grande importador de trigo, um dos três ou quatro maiores importadores de trigo do mundo. Aproximadamente 60% do trigo que a gente consome é importado, sobretudo da Argentina. Mas a Ucrânia também é um grande produtor de trigo, de cereais, de forma geral, de trigo e de milho. Portanto, é bastante possível, como eu disse, que haja um reflexo direto no preço dos produtos muito comuns na mesa brasileira, como eu disse, a começar por pão e todos os derivados do trigo. Em terceiro lugar, o Brasil é um grande importador de coleto de potássio, que é a base dos fertilizantes que a gente usa nas nossas plantações. E a Rússia é, sem dúvida nenhuma, a maior exportadora desse produto. Portanto, é bastante possível que haja um repasse para o preço desse produto e, portanto, a produtividade e a produção, ao final, das safras, seja bastante acometida por essa situação. A gente importa aproximadamente 95% do coleto de potássio que a gente usa como fertilizante. E, por fim, Fernanda, há matérias-primas que são a base do desenvolvimento dos semicondutores, dos chips de semicondutores, que também têm na Rússia e na Ucrânia os seus principais produtores, justamente na região de fronteira desses dois países. E esse já era um problema que já era conhecido da economia mundial, não só brasileira, mas mundial nos últimos meses. Então, é bastante possível que haja um recrudescimento dos custos dos produtos que levam semicondutores, que são basicamente todos os produtos eletrônicos, de carro, a geladeira, celular, e que isso também impacte no nível geral de preços na economia brasileira. E a própria desvalorização da taxa de câmbio decorrente de uma certa instabilidade no mercado financeiro, de uma economia mundial, também tem impacto no repasse de determinados custos, não só do petróleo, como já veio comentar, dada a política da Petrobras, mas todos os outros tipos de produtos importados que a gente consome. Então, é bastante possível que a gente tenha um reflexo bastante negativo nas próximas semanas ou nos próximos meses, decorrentes dessa situação na Europa. A gente tem que se preparar, então, muitos reflexos. Muito obrigada pela sua entrevista, professor do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico da Universidade Federal do Paraná, Ivan Salomão. Um ótimo final de semana para o senhor. Eu que agradeço. Boa noite. A implosão do prédio onde funcionava a Secretaria da Segurança Pública do Estado vai acontecer no dia 6 de março, um domingo, às 9 da manhã. A data foi confirmada hoje pelo governo. A sede da Secretaria de Segurança foi destruída por um incêndio em julho do ano passado. Os especialistas que trabalham com o Estado e a Prefeitura de Porto Alegre prevêem que a operação vai deixar 20 mil toneladas de escombros no terreno da Rua Voluntários da Pátria, em uma das entradas da capital gaúcha. Serão evacuados estabelecimentos e residências em um raio de 300 metros a partir do prédio. A estação rodoviária e algumas estações da Transurbe terão que fechar nas primeiras horas da manhã. Também estão previstos bloqueios de trânsito na área. Se tudo correr bem, a situação ficará normalizada antes do meio-dia. Mesmo sem haver oficialmente carnaval devido ao aumento de casos de covid-19, muita gente vai pegar a estrada rumo ao litoral e interior do Estado, no feriadão. Na rodoviária de Porto Alegre, a expectativa é de que 25 mil passageiros deixem a capital. O número é quase a metade do público que viajava no mesmo período antes da pandemia. Na freeway, o maior fluxo deve ser nesta noite e no sábado. Conforme a concessionária que atende a rodovia, a previsão é de que mais de 450 mil veículos passem pela freeway durante o feriadão. Para facilitar o trânsito, pode haver liberação do acostamento como faixa adicional para motoristas nos dois sentidos da rodovia. A ação é conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e pode ocorrer nos trechos de Osório e Gravataí. Nesse caso, a concessionária deve colocar painéis piscantes e placas indicativas nos locais, com orientações aos motoristas. Na RS-118, no final da tarde, o trânsito de veículos aumentou. Desde a zero hora desta sexta-feira, mais de 61 mil veículos já passaram pelas praças de pedágio da empresa gaúcha de rodovias. E vamos ver como deve ficar o tempo neste começo de feriadão, de carnaval aqui no Estado. No sábado, a instabilidade continua atuando sob o território gaúcho. O dia será de sol entre nuvens e chuvas isoladas em todas as regiões do Estado. E em algumas localidades, essas pancadas poderão vir acompanhadas de vento forte, raios e até granizo. E com a entrada de vento e umidade vindas do norte do país, as temperaturas continuam altas e com aquela sensação de abafamento. As máximas encostam nos 35 graus em áreas da metade oeste. Porto Alegre tem um dia de sol e nuvens e pancadas de chuva. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. Em Rio Grande, na região sul, a milha em maceré de 24 e a máxima chega aos 28. Já em Ijuí, no noroeste, os termômetros oscilam entre 21 e 32 graus. E quem vai curtir o carnaval neste feriadão ou vai aproveitar a folga para viajar e se reunir com amigos e parentes, não deve esquecer das medidas básicas de cuidados sanitários em função da Covid-19. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou e não é hora de baixar a guarda. Para o coronavírus, nós vamos então atualizar os números dos contágios no Rio Grande do Sul fornecidos pela Secretaria da Saúde. São mais de 2.140.000 casos confirmados de Covid-19 no estado, onde 38.199 pessoas já morreram por causa da doença. 61 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados 9.125 novos casos. Aproximadamente 64.800 é o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e passa de 2.040.000 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI caiu um pouco para 61,7%. Vamos agora com as informações da cultura. Em um livro sem título, porque dar um título seria pretensão demais, assim é a definição do professor, poeta e ator Matheus Camini para Um Livro Sem Título, obra que reúne a produção de diferentes momentos da trajetória do jovem autor. Ele gravou um depoimento para a gente em que fala sobre a publicação da editora Bestiário. Esse poema já não tem corpo que se compadeça. Esse compadecimento já não tem escritas nas metalinguagens. Você deveria ter partido antes que eu dissesse o trágico. Sem pretensão de colocar o nome em várias possibilidades, porque o livro se amplia à medida que ele foi feito dos meus 11 até os meus 21 anos. Ele é uma biografia de vida, onde eu vou brincando com o cotidiano, com as coisas que eu já vivi, com as coisas que eu ainda vou viver, e ele faz um lance de entre vida e morte. Toda essa trajetória é contada e recontada de maneira a fazer com que as pessoas pensem dos afagos das mulheres, das dores nas camas dos homens, e de todas as coisas que podem me fazer triste e feliz. Assim eu vou construindo, para depois desconstruir família, padrões sociais, amores que eu tive e vou ter ainda ao longo dos anos. Eu sou poeta e eu procuro acreditar que sempre nós, artistas, precisamos de alguma forma botar a nossa arte no mundo. Há mais prédios do que flores por entre teus dentes sujos. Existem diversos elementos que ajudam a construir uma narrativa nos filmes. E um desses aspectos vai ser tema de um curso que está com inscrições abertas até o dia 13 de março. É a Oficina Figurino na História do Cinema. Quem nos conta mais detalhes é a professora Laura Ferraza. Laura, então, quão importante é um figurino para contar uma história? Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Oi, obrigada pelo convite. Então, respondendo a tua pergunta, o figurino é extremamente importante para contar uma história, uma narrativa visual, como é o caso do filme. E ele está, o figurino, ele vai ajudar tanto o ator a encarnar o personagem, realmente entrar na pele do personagem, como vai também criar uma conexão com o espectador. E, através dos figurinos, a gente consegue perceber mudanças na vida dos personagens, a gente consegue criar conexões. É ver ali pelo programa do curso que essa história do figurino vai se modificando. Conta, então, para a gente, Laura, o que o pessoal que fizer a oficina vai encontrar em termos de conteúdo, a sua abordagem também? Sim, a gente vai fazer uma mescla entre alguns requisitos teóricos, discutindo um pouco o conceito do figurino, um pouco o papel do figurinista, também como é uma questão de uma oficina, a ideia de instrumentalizar os participantes, para, por exemplo, como que se faz uma pesquisa nesse sentido, sempre com foco mais na questão do cinema, do audiovisual. E aí, claro, para que se desenvolva uma pesquisa nesse sentido, que a pessoa consiga, então, fazer essa prática, é imprescindível conhecer a história do figurino do cinema, que se confunde com a própria história do cinema. Então, a gente vai abordando aí cada período, desde a invenção do cinema, a primeira década do século XX, a década de 10, e aí nós vamos década a década, o cinema mudo, aí depois como que isso impactava, o fato do filme ser mudo, isso impacta também no figurino, como que a própria categoria do figurino vai se profissionalizando ao longo da história do cinema. Então, a gente também vai avançando para todo o século XX, dividindo por décadas, que eu acho que ajuda bastante a compreender, e sempre conectando essa questão do figurino com a questão da moda, daquela época, que muitas vezes tem uma relação bem intensa. É impossível que mesmo num filme de época, algo da época em que o filme é feito não apareça, o figurino é um lugar, um espaço, onde isso normalmente é percebido. E a gente vai conseguir, então, construir esse histórico e ter bastante ferramentas para quando a pessoa tiver aí que fazer uma pesquisa, trabalhar com esses assuntos, ela vai ter um conhecimento bem bacana, visual, instrumental, que vai ajudar nessa profissionalização. As inscrições vão até o dia 13 de março, né, Laura? O site é cultura.rs.gov.br. E antes de encerrar, eu queria que você contasse para a gente o papel desse setor da moda e de que forma ele contribui para a nossa economia aqui, para a geração de renda, de emprego, já que o nosso audiovisual é tão forte, né? Sim, com certeza. O setor do figurino, né, que vai mobilizar vários profissionais, né, desde designers, pesquisadores, as próprias pessoas que vão executar, né, os costureiros, costureiras, então, os fornecedores, né, da matéria-prima para a confecção do figurino. Então, é toda uma cadeia produtiva. Até eu comentei numa entrevista hoje pela manhã, né, que, por exemplo, até mesmo o mercado de roupas usadas, ele pode ser mobilizado também em alguns momentos, né, na confecção de figurinos, enfim. Então, realmente envolve um bom número de profissionais, né, uma área que tem bastante força, como tu disse, que agora só vem a crescer mais, né, a partir desse momento, acho que me veio um desejo pós-pandêmico aí de ampliar ainda mais esse setor e é imprescindível que existam profissionais, né, dentro dessa área capacitados. Muito obrigada, viu, Laura Ferraza, e sucesso aí nas inscrições e no curso Oficina Figurino na História do Cinema. Obrigada e ótimo final de semana. Muito obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O período de Carnaval no Estado terá atrações para todos os gostos. Confira nossa agenda cultural com os eventos no feriadão. Logo mais às 10 da noite, o Grupo Tribo Brasil traz pelo sexto ano consecutivo ao Espaço Cultural 512, um autêntico baile de Carnaval à fantasia. A banda é conhecida pela execução de diversos ritmos brasileiros. No repertório, sucessos carnavalescos, antigas marchinhas carnavalescas e elaborados frevos instrumentais. Os ingressos podem ser adquiridos no local. E de hoje até segunda, o Espaço Ink Fusion Tattoo Bar em Imbé recebe diversas atrações musicais nesse feriadão de Carnaval. Nessa sexta, quem sobe ao palco é o cantor Carlinhos Carneiro e o duo dos danadões. A entrada no bar é livre das 7h45 às 9h da noite. A programação, reservas e outras informações podem ser obtidas no contato que aparece na tela. Amanhã é dia de bailinho de Carnaval infantil no Shopping Total. Vai haver concurso de fantasias, premiações, pintura de maquiagem artística para crianças e bolhas de sabão gigantes, oficina de balões, feira com produtos artesanais e música com o DJ. O evento acontece das 10h da manhã às 7h da noite no Largo Cultural com entrada franca. Em caso de chuva forte, o encontro vai ser adiado para o sábado seguinte. Informações em shoppingtotal.com.br. A banda de rock Blackbirds realiza show especial nesses sábados 8h da noite na Wine Garden em Bento Gonçalves. A apresentação integra a programação do evento Carnaval. No repertório, músicas que foram imortalizadas pela banda nesses mais de 20 anos de carreira musical. Informações no Instagram que aparece no vídeo. A Cusco Baio chega pela primeira vez ao Espaço Refúgio em Caxias do Sul nesse sábado de carnaval. Eles apresentam grandes sucessos da banda e canções inéditas que vão constar no próximo disco intitulado Não é bem assim. O show se inicia às 10h da noite e os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. E o Camp Celta Festival começa nesse sábado e segue até terça-feira no Haft Adventure Park em Três Coroas. Vão ser quatro dias de acampamento em uma comunidade unida pela cultura celta e medieval. A programação conta com shows do bando celta e de convidados, apresentações artísticas, torneio de clãs, oficinas de dança, música, além de uma feira de expositores de artesanato temático. Informações nas redes sociais da Bando Celta. Para quem quiser curtir um carnaval com boas atrações no litoral gaúcho, a Maori Beach Club em Shangri-La terá atrações de peso para os amantes de samba e pagode. Nesse sábado, a casa recebe Alexandre Pires com o Baile do Nego Veio 2, Atitude 67 e a banda de pagode Eu Sei Que Tu Dança. A festa permanece no sábado com Zé Felipe, Zé Neto e Cristiano e a dupla Munhoz e Mariano. Na segunda, a música eletrônica é com a Vintage Culture. Ingressos na plataforma Uhul. E hoje é dia de Estação Cultura na tela da TVE a partir das nove e meia da noite. Um clima de carnaval, um programa super especial com pouca conversa e muita música. E a nossa convidada é a talentosa e multifacetada Pamela Amaro. Ainda resta um lugar na nossa escola Essa dark bancada e vem sambar pro imperador Pra mim é um prazer estar aqui no teu programa a gente poder compartilhar. Sempre fico muito feliz, me sinto em casa na TVE. A gente encerra o Redação TVE com o clipe da canção Os Astronautas Voltam Sempre Estranhos da banda Porto Alegre em Cicine Baltimore. O vídeo foi gravado antes da pandemia mas foi lançado apenas nesse mês quando a banda retornou aos palcos com apresentações presenciais. A faixa faz parte do álbum Na Rua que está disponível em todas as plataformas digitais. Você confere agora um trecho do clipe e a seguir fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Ótimo final de semana e se cuide! Estranhos Os Astronautas Voltam Sempre Estranhos Os Astronautas Voltam Sempre Estranhos Os Astronautas Voltam Sempre Estranhos 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 Na 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 Na, 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 na Antes não, quem fui eu, só ainda nem nasceu Grave tanto devagar, comecei a recordar Eu toco guitarra, acendo um cigarro Viajo sem carro, o sistema solar Leis do universo, discos predilecos E o plano secreto